A gente tem algumas referências bibliográficas que ajudam a gente na identificação dessas espécies a partir do tempo e do extrato? Tem alguns, tem três principais livros que eu acho muito bacana. Tem esse do ICRAF, restauração ecológica com sistemas agroforestais. Foram grandes amigos que fizeram, Fabiana Penedeiro, André Nícolis e mais algumas outras pessoas. Tem essa agricultura sintrópica segundo o Antiguet, que o Fernando Rebelo e a Daniela escreveram. E tem algo oferecendo o mundo de facal ao trator, que já é o material mais antigo. E aí você tem bastante tabelas, bastante material de classificação de espécies para diferentes climas, diferentes situações diferentes. Então, esses três livros têm bastante tabela classificando as espécies por extrato e por tempo de vida de cada espécie. Então, o café é extrato baixo do segundo ao vigésimo ano. O milho é extrato emergente de 40 dias a 100 dias. Você tem essas tabelas de tempo e extrato que vai ser a matriz do nosso planejamento, que a gente vai conseguir pensar o nosso sistema no espaço e no tempo. Isso é uma grande dificuldade, Fabio, porque a gente está muito acostumado a olhar só em uma dimensão. E aí na agrofloresta a gente se obriga a olhar em várias dimensões, o espaço, o tempo. Se a gente conseguir olhar pelo menos nessas duas dimensões, a gente consegue juntar mais as plantas no mesmo espaço. E aí isso a gente usa para as hortas, para as hortaliças, a gente usa isso para as frutas, para as madeiras. Então, desde 50 dias, a nossa agrofloresta já tem estratificação, já tem sucessão. E aí a gente consegue ter uma maior produtividade. Por exemplo, na horta, a gente consegue no mesmo canteiro ter três, quatro, às vezes até mais espécies no mesmo canteiro, com a mesma irrigação, com a mesma adubação, no mesmo espaço. E aí isso faz gerar uma produção maior de alimentos também.